Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar de um... Sempre é polêmico, né? Quando não é 5 estrelas, sempre tem um pouquinho de polêmica no meio. Mas nesse caso foi com 3 estrelas, que o Hyundai Creta recebe apenas 3 estrelas em teste de colisão no Global NCAP. Não é o latim, tá? Então não é o que é feito específico para o nosso mercado, mas é do global, né? Então dá para ter uma base muito grande aqui. Mas antes de qualquer coisa, antes de comentar tudo sobre esses testes, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. É muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos nesse primeiro semestre e conto muito, muito mesmo com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A versão avaliada é vendida e produzida na Índia com nível de equipamentos inferior ao do modelo brasileiro, tá? E a gente vai explicar o porquê, quais equipamentos, né? Que aqui tem e lá não. Beleza? Por isso eu deixei bem claro que é global, não feito para a América Latina, como é o Latino NCAP. Vamos lá! A nova geração do Hyundai Creta acaba de ser submetida aos testes de segurança do Global NCAP, e os resultados parecem não ter sido dos mais animadores. De acordo com um relatório divulgado pela entidade, o SUV alcançou pontuação de apenas 3 estrelas de total de 5 possíveis, nas provas de impacto frontal, com colisões simuladas a 64 km por hora. Além disso, obteve somente 8 pontos no total de 17 que podiam ser alcançados, tá? A carroceria foi classificada como estável, assim como o apoio para os pés do motorista. Apesar disso, a proteção para a cabeça do motorista foi verificada como adequada e para o passageiro foi boa. Toda, tanto o motorista quanto a carona, também registraram proteção boa para o pescoço. Enquanto a proteção do peito foi classificada como marginal, então algo muito ruim, e para o motorista, marginal para o motorista, por causa provavelmente do volante, né? E boa para o copiloto, tá? Então, se você é motorista, você está em uma situação um pouquinho pior do que a do passageiro. O relatório também revelou que a proteção para os joelhos do motorista e do passageiro da frente foi classificado como marginal, tá? Sendo observado o risco de contato com estruturas perigosas atrás do painel. Para a criança, o Creta também registrou classificação de apenas 3 estrelas, com 28,29 pontos de um total de 49. Pesou contra o fato que a versão testada, que é a mais básica da linha, tá? Não oferece fixação do tipo Isofix para cadeiras infantis, algo que aqui no nosso mercado é obrigatório. Então, vai comprar um carro novo, como o Creta, obrigatoriamente tem que vir com o Isofix, né? Então, esse ponto negativo não temos no nosso mercado. Dessa forma, os assentos tiveram que ser presos por cintos de segurança, o que durante o impacto gerou movimentos excessivos da cabeça do manequim, né? Não à toa, a proteção toráxica foi registrada como fraca, tá? Ainda foi um pouquinho melhor do que os marginais lá, em outros sentidos. Os resultados, como disse, refletem o fato da versão testada ser básica e desprovida de alguns equipamentos de segurança, oferecidos em sua maioria apenas nas variantes mais caras. Além da ausência do Isofix, também falta cinto de 3 pontos para todos os passageiros, algo que aqui no nosso mercado também é obrigatório, controle eletrônico de estabilidade, freio a disco nas 4 rodas e airbags laterais ou de cortina, apenas os básicos frontais, né? Então, só tem dois airbags, essa versão. O Creta avaliado vale relebrar de produzido e vendido lá na Índia. No Brasil, o Creta, fabricado localmente em Piracicaba, em São Paulo, ainda não foi submetido a testes de segurança do tipo, no caso, promovidos aí pelo Latin NCAP. Diferente do asiático, o modelo nacional já oferece, desde a configuração de entradas, todos os itens que faltam no equipamento, no modelo equivalente, só porque o da Índia, né? Então, aqui promete uma nota superior, não sei se vai vir 5, né? Espero que sim, mas aqui promete uma nota mais de 3, com toda certeza, beleza? Mas enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal, valeu, falou e até mais, valeu! Tchau!